Como fazer que o cara para com esses contatinhos, decide não ter mais contatinhos? Vamos ser bem sinceros, vou ser sincero com vocês. Se ele tem contatinhos, você pode aceitar uma vez para mudar e para que ele entende que ele não pode brincar com você. Mas não duas vezes, não deixa a oportunidade dele fazer duas vezes a merda com esses contatinhos, porque você precisa se valorizar. Se ele não te valoriza, pelo menos você vai se valorizar. Mas pode ser que ele precise de uma lembrança, um toque na cabeça, falando é comigo, você não faz isso não, se você me quer, você vai parar com isso. E vou te explicar como vamos fazer isso dentro desse vídeo. Para quem não me conhece, sou Florian, sou francês, por isso que eu tenho esse sotaque. Sou coach em relacionamento, tem 10 anos que eu trabalho com comportamentos humanos e como que o cérebro nos ajuda, não faz tomar decisões, tem muitas coisas com química, que eu não vou explicar dentro desse vídeo. Tem 5 anos que eu trabalho com relacionamento aqui no Brasil e nesse canal do YouTube vou ajudar só mulheres, normalmente podem sair desse vídeo, só mulheres a ter relacionamento saudável e a controlar a mente dos homens, por isso que se chama os segredos dos homens. Você vai conhecer todos os segredos dos homens. Então vamos lá. É muito comum aqui no Brasil que o homem, quando você começa um relacionamento, tem contatinhos. Se você está dentro de um relacionamento que já está durando, que está há uns meses, que você está namorando e que o cara ainda tem contatinhos, vamos mudar isso agora. Mas mesmo dentro de um relacionamento que está começando, tem que evitar essa coisa. Como você quer ter um relacionamento saudável? Se o cara, enquanto você está começando um relacionamento, já começa com essas coisas dos contatinhos. Menina, se ele nem quer investir em você, quando ele está te conhecendo, ele nunca vai querer investir em você depois. Por quê? Porque na mente, nos primeiros momentos, o cérebro vai criar umas hormônias, tipo a oxitocina, por exemplo, que vai criar a vontade de conversar com você, te conhecer e aprofundir o relacionamento. Então, se com a ajuda da oxitocina, o cara está continuando a ter contatinhos, eu vou te falar, isso vai ser um relacionamento ruim. Mas, pode ser que o cara foi machucado, que ele tem medos, que ele tem troma, ou que ele foi acostumado com relacionamentos vazios dentro da vida dele, então, ele está continuando com esse jogo de contatinhos, de precisar, massagear o ego dele contra as mulheres. Então, vamos fazer que ele pare agora, ou acabou o relacionamento. Como vamos fazer isso? Tem que entender que, se ele está continuando a fazer isso com você, é porque você está deixando. Ele tem esse tipo de comportamento e ele vai continuar até que você coloque o fim. Mas, você não pode bater na frente dele com esses contatinhos e fazer a briga, gritar. Por quê? Porque ele vai esconder. Ele vai te esconder. Ele vai só falar, ah, mas eu preciso melhorar a minha estratégia para continuar a ter esses contatinhos. E eu vou só esconder a melhor, vou ser mais estratégico para ele não ver. Então, isso não é isso que você quer. Você precisa ser frio o tanto que o cara tem tanto medo de continuar, que ele não vai refazer. Como você vai fazer isso? Primeiro, você precisa fazer esse relacionamento, seja tão intenso, de bons momentos, que ele não tem o tempo de investir com outras mulheres. Ele não tem tempo para botar energia contra as mulheres. Como você vai fazer isso? O homem precisa, para se relacionar, para gostar de estar com você, ele precisa que você seja um desafio. Então, você, por exemplo, não vai ficar com ele cada vez que vocês vão se ver. Eu sei que você tem vontade, mas o homem, ele é muito carnal. Se você dá para ele toda vez, ele não vai te valorizar. Infelizmente, é o mundo de hoje. O que nós temos, não valorizamos? Olha, estamos comprando telefone de 1.500 euros, que dá quase 15 mil reais. E o cara, quando ele tem esse telefone, ele já quer o outro, que vai sair. E não valorizamos o que nós temos. Então, você precisa sempre estar um desafio para a pessoa. Ele precisa botar tanta energia para te conquistar, tanta energia para te fazer feliz, que ele não tem tempo para outras mulheres. Mas você também não precisa ser tão difícil que ele desiste, porque os homens hoje desistem, são meninos, vão desistir muito rápido. Então, como você vai fazer? Quando está com uma pessoa, você vai passar momentos muito intensos com ele. Você vai rir muito, você nunca vai cobrar. Vocês vão rir, vocês vão ter experiências novas, vocês vão ter umas conversas excepcionais, diferentes. Você vai escutar ele, você vai tentar entender ele. Então, você está vendo que não precisa ter só sexo para ter momentos bons. Vocês vão descobrir novos pratos, vocês vão sair lá na praia, vão ir lá ver um pó do sol. Coisas novas, coisas que ele nunca fez com outras pessoas. Não, tem que ser muito intenso. E quando você não está com ele, que ele teria o tempo de estar conversando com ele, você vai, assim, mandar uma mensagem, uma mensagem não para pedir o que ele está fazendo, você vai falar o que você está pensando nele. E o que vamos fazer hoje? Você vai deixar ele imaginar. Então, sempre você vai mandar uma mensagem para ocupar o cérebro dele, fazer que ele imagine o que você está fazendo. Então, o que vamos fazer esse fim de semana? O que vamos fazer junto? Qual seria a viagem que poderíamos fazer junto? Sabe? Sempre você vai ocupar o cérebro dele. Ele deve estar sempre imaginando coisas boas com você. Então, você já está usando 100% do cérebro dele, ele não tem mais tempo para outras. Significa que você tem que investir também dentro desse relacionamento e pensar. Depois, o que você vai fazer? Se você percebe que ele ainda está com esses contatinhos, você não vai brigar. Porque ele tem o direito de fazer a meta que ele quer. Você vai estar bem sincero e vai falar para ele. Olha, Esse jogo de contatinhos, eu não aceito. Se você quer ter um relacionamento saudável comigo, eu não tenho contatinhos. Então, você não vai ter mais contatinhos. Mas você tem o direito de continuar. Mas vou te falar uma coisa. Se eu descubro de novo que você continua com esses contatinhos, nem vou te falar nada. Você não vai saber. Eu não vou mudar minha atitude. Eu não vou mudar nada. Eu vou só saber que você não quer investir em mim e não quer me valorizar. Então, eu não vou te valorizar mais. Eu vou fazer exatamente o que você está fazendo comigo e vou brincar com outros homens e vou ter meus contatinhos. Você não quer isso. Porque você não vai perceber. Porque uma mulher é muito mais discreta que um homem. Então, se você não quer essa situação que é chata para você e que é chata para mim, você vai parar agora esses contatinhos. Assim, o cara, ele não vai procurar uma estratégia para te esconder. Porque ele vai ter medo de não estar bom o suficiente para te esconder e não perceber que você já sabe que você está fazendo coisas ruins também nas costas dele. E todos os homens aqui têm medo de ser enganados. Então, você vai deixar esse medo na cabeça dele. E você vai falar, olha, se quer um relacionamento saudável, se quer uma vida boa comigo, se quer tentar uma experiência, um relacionamento bom comigo, então investe em mim. Para de investir tempo com essas mulheres. Investe em mim. Vamos investir juntos. Vamos testar coisas. Porque vai ser bem mais interessante do que estar lá maciando seu ego com essas mulheres. Seja um mulherão, seja uma mulher que controla a situação. E coloque um medo na cabeça dele, que ele não vai fazer. Ele não vai continuar. Se ele tem medo de você fazer a mesma coisa dele, sem querer se perceber. Ele vai sempre estar com esse medo. Então, se você gosta dessa técnica, e se você tanto usar essa frase e funcionou para você, deixe um comentário. Se você tem perguntas também, ou dúvidas sobre essa técnica, deixe um comentário que eu vou responder. Se eu não for caralho. Vai lá no Instagram também me mandar umas mensagens para conversar. Vai descobrir o conteúdo do Instagram, que está lá embaixo também. Se você quer entender como você pode controlar 100% da mancha de um homem, e criar um relacionamento saudável, namorar com o cara que você quer, ter um cara que você quer, eu tenho uma aula 100% gratis, que eu não coloquei no YouTube, que está lá embaixo. O link está na descrição desse vídeo. E você vai poder descobrir todos esses segredos que você precisa saber para ter um relacionamento saudável. Te desejo muita felicidade. Te desejo 1 e 1 para outra vídeo.